Música Vamos ver outra vez isso aqui Música Música Olha só gente Vocês assistiram aí o que aconteceu Cantor chão de avião tem rosto Atingido por fogo Em show, mas ele Passa bem É Cantor chão De avião teve o rosto atingido Por fogo em show Ele afirmou Ele alarmou Os fãs Em show no último sábado Em São Paulo Ao teu rosto e os braços Atingidos por uma labareda De fogo que fazia parte Dos efeitos pirotécnicos Do palco Num vídeo Que viralizou nas redes sociais O cantor ficou Bem assustado e até parou De cantar Conforme a gente mostrou Nas imagens aí Para vocês Já já a gente tenta mostrar De novo Olha só gente Caso foi impressionante Viu Vamos mostrar Mais uma vez Para você que entrou agora Então tá aí pessoal Após essa apresentação O cantor fez questão De demonstrar que estava bem Valeu São Paulo Disse ele Forró e piseiro Pegou fogo por aqui Acho que São Paulo Chegou aos 50 graus Com esse show Voltamos para fever Não é Em resposta a um fã Que pediu Cuidado Ele brincou Juntou fogo com gasolina Estou bem macho Aí portanto Meus amigos As informações Sobre esse caso aí Não é Que um fogo Acabou atingindo O cantor Xande Avião Mas graças a Deus Foi Foi leve Não foi nada grave Temos o apoio cultural Peço compreensão A vocês Por eu estar Com esse problema Aqui A gente tá Com a cirurgia Repito pra você que Não sabia ainda Tem gente que entra Pela primeira vez A gente fez uma cirurgia De um desses olhos De um dos olhos A raspagem E a gente tem que ter cuidado Aqui Pra manter Aqui O Evitar claridade Em relação a esse olho Que foi o da cirurgia Peço que vocês Compartilhem Pra valer Nossas lives Temos o apoio cultural De lojas Zíper Eletro E lá Em Varjota Guaraceaba E Croatá Paulino K Melhor concessionária Da região Em Varjota Mercantil Sextão Do Lar O Leopoldo Em Heriotaba Com excelentes Produtos Ótimos Atendimentos Pra você Que se ligou Agora Gente A notícia Já foi De primeira mão A gente Primeiro Repassa A notícia Tá certo Se você Entrou Agora E viu E estava Assistindo A gente Falando Apoio cultural É porque você Já perdeu A melhor parte Que é no início Você pode Ao terminar A live Assistir Do início Que você Vê bem Do início A imagem Impressionante Desse caso Onde o fogo Atingiu O chão De avião Mas graças a Deus Ele passa bem Eu quero dizer Pra vocês Que é normal As páginas Terem os seus Apoios culturais E falar isso Só no final Depois que dá A informação Tá certo Obrigado A você Que compreende Temos Também O apoio De Mercantil Sextão Do Lar O Leopoldo Enredo Otaba Com excelentes Produtos Ótimo Atendimento Cleone Ximenez Empreendimentos Em Varjota Movelaria Marmuraria Vidraçaria Lira Perfumes E cosméticos Da Rino Você Entre em contato Pelo nosso WhatsApp 993799537 Prefixo 88 Peço Que você Compartilhe Nossas lives Pra valer A gente agradece De coração Siga nossas redes sociais Alberto Lira Ceará No Facebook No Youtube No Instagram Pra você que entrou Um pouquinho atrasado A gente encerra a live Agora Você assiste do início Que você já pega A imagem do início Mostrando o momento Em que o fogo Atingiu Um pouco do rosto Do cantor Xande Avião Mas graças a Deus Está tudo bem Deus abençoe Proteja você E sua família Até nossa próxima live Com ajuda Permissão E proteção De Deus Forte abraço Meus amigos Tchau 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 Tchau